Fique em carro Vai Esse é meu Dodge Viper Azul Seja bem-vindo a 2061 Futuro onde as naves sobressaiam o asfalto Como drones elétricos voando bem alto Mas no asfalto meu Viper Blue Olha 0 a 100 em 1 Olha esse azul 500 no PC Já constei O barulho desse Dodge Viper Seja bem-vindo a 2061 Nota, infelizmente pelo Tudo que indica O Japão deixa de existir uma parte Geleiras derretem Mas o Viper sobraquece O asfalto ele passa com a turbina Esse Viper é um raio relâmpago Blue Esse é o nome do meu Viper Azul Relâmpago Blue Futuro onde as naves sobressaiam o asfalto Como drones elétricos voando bem alto 0 a 100 em 1 0 a 100 em 1 Esse é meu Viper Esse é meu Viper Bru Se liga só cachorritos Ele dá 0 a 100 em 1 Esse é meu Dodge Viper Azul Relâmpago Blue Seja bem-vindo a 2061 Rikika vai lançar Vai lançar Mas essa pra tu se apaixonar Relâmpago Blue Store Esse vai dar 500 em Segura só Rikika vai lançar Rikika vai lançar Rikika vai lançar